Parra da Diva 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 Quero ver se tu aguenta a pegada da baixinha Quero ver se tu aguenta Vem com o movimento assim se enxerra Sentando, sentando, sentando por cima Sentando, sentando, sentando por cima Sentando, sentando, sentando Na pegada da baixinha Sentando, sentando, sentando por cima Sentando, sentando, sentando por cima Sentando, sentando, sentando E na pegada da baixinha Sentando, sentando, sentando Sentando, sentando, sentando por cima Sentando, sentando, sentando por cima Na pegada da baixinha Sentando, sentando, sentando por cima Sentando, sentando, sentando Sentando por cima Sentando, sentando, sentando Eu quero ter todos os nomes É pra soltar meu palhaão Cheguei pra inova, viu? Espelho, espelho meu Espelho, espelho meu Será que existe alguém? Vamos botar baixinho pra galera fazer assim Espelho, espelho meu Espelho, espelho meu Será que existe alguém que senta melhor do que eu? Eu vou rebolando por baixo E vou sentando por cima Vou rebolando por baixo E vou sentando por cima Quero ver se tu aguenta A pegada da novinha Quero ver se tu aguenta A pegada da baixinha Eu vou rebolando por baixo E vou sentando por cima Eu vou rebolando, rebol Assim ó Eu quero ver se tu aguenta A pegada da baixinha Quero ver se tu aguenta a pegada ser uma peda Sentando, sentando, sentando por cima Sentando, sentando, sentando por cima Sentando, sentando, sentando Foi na pegada da baixinha Sentando, sentando, sentando por cima Sentando, sentando, sentando por cima Sentando, sentando, sentando Sentadinha, vai, sentadinha, vai Sentando, sentando, sentando por cima Sentando, sentando, sentando por cima Na pegada da baixinha Sentando, sentando, sentando por cima Sentando, sentando, sentando É o sucesso do verão 7191358300 J.M.A.C. da Produções O pomando é meu agora, viu? Isso é Parra da Diva Vai, vem com a magia Quem, 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 quem pode é nós Sentiu como é? Tá escutando, né? Hoje eu vou ser sua mulher Tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser sua mulher E tu vai ser meu homem Eu desço, desço rebolando J.M.A.C. do seu nome Eu desço, desço rebolando J.M.A.C. do seu nome Eu subo, subo J.M.A.C. do seu nome Eu subo, subo rebolando J.M.A.C. do seu nome Eu pra sair com a magia Tem que ser sujeito, vamos ver Desço rebolando J.M.A.C. do seu nome Eu subo, subo J.M.A.C. do seu nome Eu desço, desço rebolando J.M.A.C. do seu nome Eu subo, subo Hoje eu vou ser sua mulher E tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser sua mulher Tu vai ser meu homem Eu desço, desço rebolando J.M.A.C. do seu nome Eu subo, subo J.M.A.C. do seu nome Eu desço, desço, rebolando J.M.A.C. do seu nome Eu subo, subo Ainda faço o quadradinho Eu desço, desço rebolando J.M.A.C. do seu nome Hoje eu vou ser sua mulher E tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser sua mulher Tu vai ser meu homem Eu desço, desço rebalando Chamando o seu nome Agora vamos fazer diferente Porque eu quero baixinho, ó Hoje eu vou ser sua mulher E tu vai ser meu homem O comando é meu agora, viu? Tá escutando, né? Ai, 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 sim! Pode ser todo mundo Eu vou descer rebalando assim, ó Eu desço, desço rebalando Chamando o seu nome Eu subo, subo, rebalando Chamando o seu nome Eu desço, desço rebalando Chamando o seu nome Eu pra sair com a baixinha Tem que ser sujeito, ó Desço, desço, desço Desço, desço, desço novinho Desço, desço novinho, ó! Eu subo, subo, rebalando Chamando o seu nome Eu desço, desço rebalando Chamando o seu nome Agora o comando é meu E o resto é só conversa Vem! Eu vou até assim, viu? Cola na baixinha, vem! 7, 1, 9, 1, 3, 5, 8, 3, 0, 0 Já tava cedo, produções! Isso é barra da diva! Olha o movimento novo aí, ó! Eu quero ver todo mundo fazendo, viu? O comando agora é meu É pra soltar no paladão Paladão, vem! Assim! Olha a cabeça, ombrinho Cintura, joelhinho Abra os vasos, mexe embaixo Veja só como é facinho Cabeça, ombrinho Cintura, joelhinho Abra os vasos, mexe embaixo Veja só como é facinho Veja só a novidade Que eu trouxe pra você Brincadeira, bem gostosa Vem! E é fácil de fazer É uma mistura louca E você vai se amarrar Essa pegada é nova, vem! Assim! Assim! Olha a cabeça, ombrinho Cintura, joelhinho Abra os vasos, mexe embaixo Veja só como é facinho Cabeça, ombrinho Cintura, joelhinho Abra os vasos, mexe embaixo Veja só como é facinho Cintura, joelhinho Abra os vasos, mexe embaixo Veja só como é facinho Cabeça, ombrinho Cintura, joelhinho Abra os vasos, mexe embaixo Veja só como é facinho Isso é barra da diva É pra soltar no paredão Paredão Esse movimento vai viciar seu som, viu? Tá escutando, né? Oi, veja só a novidade Que eu trouxe pra você Brincadeira, bem gostosa E é fácil de fazer É uma mistura louca E você vai se amarrar Essa beca já é nova Vem! Vem! Olha a cabeça Ombrinho Cintura, joelhinho Abra os vasos, mexe embaixo Veja só como é facinho Cabeça, ombrinho Cintura, joelhinho Abra os vasos, mexe embaixo Vamos fazer um movimento assim, ó Vem! Olha a cabeça Ombrinho Cintura, joelhinho Abra os vasos, mexe embaixo Veja só como é facinho Cabeça, ombrinho Cintura, vai! Abra os vasos, mexe embaixo Veja só mais um coquinho Jota Macedo Produções É pra soltar no paredão Paredão, paredão Paredão Vem, que vem novinho Vem que hoje eu tô na vibe Vem que eu tô querendo Já tô cheia de maldade Você me deixa de um jeito E nem eu entendo Veja meu pescoço Já tô logo enlouquecendo Agora se liga no que eu vou te dizer Convido pra minha casa Pra gente fazer Agora se liga no que eu vou te dizer Borda de bar Acendo luz, ponto verde Eu juro nada, 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 nada Até o amanhecer Eu juro nada, 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 nada Até o amanhecer Eu vou ser o vício do seu som É pra soltar um baleirão, baleirão Vem, que bem novinho, vem que hoje eu tô na vibe Vem que eu tô querendo, eu já tô cheia de maldade Você me deixa de um jeito que nem eu entendo Veja meu pescoço, ai que loucura Agora se liga no que eu vou te dizer Te convido pra minha casa, pra gente fazer Agora se liga no que eu vou te dizer Coloca uma baixinha que você não vai se arrepender, viu? Assim Eu juro nada, 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 até o amanhecer Eu juro nada, 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 até o amanhecer Eu vou ser o vício do seu som Fala na baixinha Fala na diva! Fala na diva! Ela é espetacular, a mulher chama chuta Em cima do palco ela tem boa conduta Ela é espetacular, a mulher chama chuta Em cima do palco ela tem boa conduta Trava, segura, repita que gostosura Trava, segura, repita que gostosura Trava, segura, repita que gostosura Trava, segura Agora o movimento vai sentando, vem bebê Olha, tu vai sentar, 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 sentar Ela é espetacular, a mulher chama chuta Em cima do palco ela tem boa conduta Ela é espetacular, a mulher chama chuta Em cima do palco eu chego, chega, né? Trava, segura, repita que gostosura Trava, segura, repita que gostosura Trava, segura, repita que gostosura Trava, segura Vamos sentar agora, vem, vem gostosinho assim, ó Olha, tu vai sentar, 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 sentar Tu vai sentar, 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 sentar Tu vai sentar, 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 sentar Coloca a mão no paredão e vai sentando, vai sentando, vem Olha tu vai, tu vai sentar, 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 sentar Tu vai sentar, 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 sentar Tu vai sentar, 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 sentar Joga não, joga baixinho, a gente vai dançar Essa mina, ela é louca, ela faz coisas absurdas Essa mina, ela é louca, ela faz coisas absurdas Essa mina, ela é louca, ela faz coisas absurdas Essa mina, ela é louca, agora ela vai sentar, viu? Assim, ó, olha, tu vai sentar, 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 sentar Tu vai sentar, 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 sentar Tu vai sentar, 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 sentar Vai no salinho, vem no salinho pra mim, baby É pra soltar do parelhão, parelhão, parelhão Isso é barra da diva Assim, ó, trava, segura, e pina que gostosura Trava, segura, e pina que gostosura Trava, segura, isso é barra da diva Eu disse trava, segura, e pina que gostosura Trava, segura, e pina que gostosura Trava, segura, e pina que gostosura Trava, tem mulher com a maçuda 7191358300 J. Macedo Produções É diferenciado Fala na baixinha, vem Bem novinho que hoje eu tô legal Bem novinho que hoje eu tô legal Dorme, ouve, se aprende Isso vai viciar, viu? Eu vou rebolando na frente, você encaixando por trás Eu vou rebolando na frente, você encaixando por trás Vou rebolando na frente, você encaixando por trás Vou rebolando na frente, vem com a barra da diva, vem Encaixa, 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 até embaixo Encaixa, 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 encaixa Acertem os pontos em mente Encaixa, 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 encaixa Vou te ensinar como é que faz Encaixa, 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 até embaixo Encaixa, encaixou? Encaixou? Sentiu como é? Encaixa, 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 até embaixo Encaixa, encaixa, encaixa Bem novinho que hoje eu tô legal 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 Bem novinho esse aprende Sentiu como é? Correbolando na frente, você encaixando por trás Correbolando na frente, você encaixando por trás Correbolando na frente, você encaixando por trás Agora eu vou te ensinar como é que faz assim Encaixa, 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 encaixa bem embaixo Encaixa, 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 encaixa bem embaixo Encaixa, 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 encaixa Encaixa, tá gostoso, tá? Tá escutando, né? Encaixa, 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 encaixa Serei o vício do seu som, rapaz É pra soltar no painel 71-9135-8300 Já tá nascendo, produções Novinho, vê se aprende Epinadinha vai Oi, balança, balança, balança Oi, balança, balança, balança Vem! Oi, balança, balança, balança Oi, balança, balança, balança Vem, se! Epinadinha vai Epinadinha vai Epinadinha, epinadinha Epinadinha vai Epinadinha, epinadinha E pira de piradinho, pira de pirarinha Wên a balança, vê! Zé, balança, balança, balança Oi balança, balança, balança Oi balança, balança, balança Oi balança Isso é parra da diva! É pra soltada, paredão, paredão, paredão E ela é bonitinha, toda santinha Quando chega no baile fica toda sanhadinha Não pode escutar o som da baixinha Que quer balançar, balançar E ela é bonitinha, toda santinha Quando chega no baile fica toda sanhadinha Não pode escutar o som da baixinha Que quer estremecer, tudo bem? Oi, balança, balança, balança Oi, balança, balança, balança Oi, balança, balança Oi, balança, balança Empiradinha vai Empiradinha vai Empiradinha, empiradinha Empiradinha, empiradinha Empiradinha, empiradinha Empiradinha, empiradinha Empiradinha, empiradinha Empiradinha vai Empiradinha, empiradinha Empiradinha, empiradinha Empiradinha, empiradinha Empinadinha, empinadinha, tu sentiu como é? Isso é porra da diva! O que eu mando agora é ver um abraço Pra turma da verdadeira, essa galera que é estourada Eu tava quietinha, hein? Já tô viciada na pegada do novinho Que sabe fazer aquele amor gostosinho Bem devagarinho, bem devagarinho Bem devagarinho, gostosinho com carinho Bem devagarinho, bem devagarinho Bem devagarinho, gostosinho com carinho Ele sabe o macete de deixar uma mulher louca Puxa meu cabelo e ainda beija minha boca Vem jogar na cama e ainda arranca minha roupa Sentiu como é? Tá, tá, tá escutando, né? Eu disse bem devagarinho, bem devagarinho Bem devagarinho, gostosinho com carinho Bem devagarinho, bem devagarinho Bem devagarinho, gostosinho com carinho Eu disse bem devagarinho Ai, novinho, é! Bem devagarinho, gostosinho com carinho Bem devagarinho, bem devagarinho Bem devagarinho, gostosinho com o carinho Fala na baixinha, pai Juro que você não vai se arrepender, viu? É 25 horas de prazer Barra da chifra! E já tô viciada na peca do novinho Que sabe fazer aquele amor gostosinho Bem devagarinho, bem devagarinho Bem devagarinho, gostosinho com o carinho Eu disse bem devagar, devagar, devagarinho Bem devagarinho, gostosinho com o carinho Ele sabe o macete de deixar uma mulher louca Puxa meu cabelo ainda, beija minha boca Vem jogar na cama ainda, arranca minha roupa Todas as meninas daqui, vem, vem, vem devagarinho Vem, vem assim, ó Eu disse bem devagarinho, bem devagarinho Bem devagarinho, gostosinho com o carinho Bem devagarinho, bem devagarinho Banda não, assim, assim, ó Devagar, devagarinho, vem devagarinho Você gosta da coisa, né filho? Vem assim, ó Eu disse bem devagarinho, bem devagarinho Bem devagarinho, bem devagarinho Eu disse bem devagarinho, bem devagarinho Bem devagarinho, gostosinho com o carinho Bem devagarinho Que diga em pouco, é nó Barra da diva! Barra da diva! Barra da diva! Vem, 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 vem 7191358300 J.M.A.S.E. Produções Hoje É hoje É hoje É hoje Hoje eu tenho uma proposta A gente se engola E perde a linha a noite toda Hoje eu sei que você gosta Então vem cá e coça Vem, faz a minha noite E faz assim Com jeito, com sabor Te quero mais Sem fim Não fala nada E vem que eu tô Que tô afim Eu tô na intenção De ter você Pra me ver Só pra mim Hoje você não escapa Hoje vai que a nossa festa Hoje eu tô querendo te pegar De novo Hoje vem e dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje eu tô querendo te pegar Gostoso Hoje você não escapa Hoje vem que a nossa festa Hoje eu tô querendo te pegar De novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje eu tô querendo te pegar Gostoso Hoje eu tô querendo te pegar Hoje eu tô querendo te pegar Hoje eu tenho uma proposta A gente se embola A gente se embola E perde a linha Hoje vem que a nossa festa Hoje eu tô querendo te pegar Hoje eu tô querendo te pegar De novo Hoje ninguém dorme em casa Vem ser meu brinquedo Vem Hoje porque eu quero te pegar Gostoso Hoje você não escapa Hoje vem que a nossa festa Hoje eu tô querendo te pegar De novo Hoje vem que a nossa festa Hoje vem Eu tô querendo te pegar De jeito não viu Vem Baixinha, baixinha assim ó Hoje a gente se embola Então vem cá e encosta Vem Isso é parrada ativa Tá escutando né Eu tenho uma proposta Então vem cá e encosta Vem Vem assim, vem assim ó Hoje você não escapa Hoje eu tô querendo te pegar De novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje eu tô querendo te pegar Gostoso Hoje você não me escapa Vem, vem, vem Hoje eu tô querendo te pegar De novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje eu tô querendo te pegar Gostoso Hoje É hoje Hoje você vai ser meu brinquedinho Virtual, bebê E hoje É hoje É hoje Vem É hoje Fala comigo, vem Parra ativa Vem Quando meu solinho toca Nesse seu paredão As meninas se agitam Vai descendo até o chão Vem Porque nesse meu swing Ninguém vai ficar parado Na batida envolvente Todo mundo tá ligado Olha o movimento É assim ó Vem Oi desce Vai descendo Desce Descendo Desce Vai descendo Desce Desce Descendo Até embaixo Desce Vai descendo Desce Descendo Até embaixo Desce, desce, desce até aí embaixo 7191358300 J. Macedo Produções O comando é meu agora, viu? Isso é parra da diva! Quando o meu sol e o toca nesse seu paredão Sentiu como é? As novinhas se agitam, vai acendo até o chão Porque nesse meu swing ninguém vai ficar parado Na batida envolvente todo mundo tá ligado Oi, desce, vai descendo, desce, descendo até embaixo Desce, vai descendo, desce, descendo até embaixo Desce, vai descendo, desce, descendo até embaixo Oi, desce, novinho, desce, novinho, desce até embaixo Desce Desce, vai descendo, desce, descendo até embaixo Desce, vai descendo, desce, descendo até embaixo Desce, vai descendo, desce, descendo até embaixo Desce, vai descendo, descendo até embaixo Desce, novinho, desce, novinho Oi, desce, vai descendo, desce, descendo até embaixo Desce, vai descendo, desce, descendo até embaixo Sentiu como é? Isso é parra da diva! Cola da manchinha! O comando é meu agora, viu? Eu adoro esse movimento É pra soltar no paredão, paredão, ei! Isso é parra da diva! Assim, ó! Eu vou, eu vou, sentar agora eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Sentar agora eu vou Pararatingum, pararatingum Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Sentar agora eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Sentar agora eu vou Pararatingum, pararatingum Eu vou, eu vou, eu vou Beija, senta, menino, não se esqueça Mexeu com essa baixinha, vai te dar dor de cabeça Deixa, senta, mostra como ela faz Depois de alguns dias, você vai tá perdido mais Oi, senta, 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 senta Não para não, viu? Oi, senta, 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 senta Tá escutando, né? Isso é barra da diva! Sentiu como é? É pra tocar no paredão, paredão, assim ó Eu vou, eu vou, sentar agora, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, sentar agora, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, sentar agora, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, sem cara, eu vou, 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 Mostra como ela faz Depois de alguns dias tu vai tá pedindo mais Oi, senta, 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 senta Oi, diz-se, senta, 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 senta Vai nasce, vai! Oi, senta, 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 senta Eu disse, senta, 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 senta Para senta, 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 senta Eu vou até assim, viu? Fala na baixinha, vem Isso é barra da diva 7191358300 J. Macedo Produções É pra soltar no baledão, baledão, vem Tá na hora de mostrar minha sensualidade Eu vou te ensinar como se dança de verdade Eu sento com vontade pra chamar sua atenção E pra te enlouquecer eu vou arrastar Tá na hora de mostrar minha sensualidade Eu vou te ensinar como se dança de verdade Eu sento com vontade pra chamar sua atenção Pra te enlouquecer eu vou atar No chão, no chão, no chão, no chão, no chão Eu vou atar No chão, no chão, no chão, no chão Eu vou atar Tá na hora de mostrar minha sensualidade Eu vou te ensinar como se dança de verdade Eu sento com vontade pra chamar sua atenção Pra te enlouquecer eu vou atar Tá na hora de mostrar minha sensualidade Eu vou te ensinar como se dança de verdade Eu sento com vontade pra chamar sua atenção Pra te enlouquecer eu vou atar No chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Eu vou arrastar no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Esse movimento vai ficar grudado na sua mente Isso é parada ativa Fala na baixinha Vem agora com a minha vez assim Oita, na hora de mostrar minha sensualidade Eu vou te ensinar como se dança de verdade Eu sento com vontade pra chamar sua atenção Pra te enlouquecer eu vou arrastar e dar Na hora de mostrar minha sensualidade Eu vou te ensinar como se dança de verdade Eu sento com vontade pra chamar sua atenção Eu quero ver todo mundo fazendo assim, ó No chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Eu vou arrastar no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Eu vou arrastar no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Eu vou arrasar no joelho Eita o movimento gostoso É pra soltar no paredão, paredão 7191358300 Chanta Macedo Produções Isso é Parra da Diva! Ai, 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 sim! Olha pra isso, viu? Vou dar um recado federal aqui, ó É o seguinte Você estuda, trabalha e malha Mas o vizinho fala mal de você Você estuda, trabalha e malha Mas o vizinho fala mal de você Toma sem proveito Dói no peito Toma sem proveito Sai do peito Solta, solta! Eu disse solta essa maluca que tem dentro de você Solta essa maluca que tem dentro de você Solta, solta! Eu disse, dentro de você Solta essa maluca que tem dentro de você Solta essa maluca que tem dentro de você Pé, foi que tem dentro de você Solta, solta Pé, é pra soltar no paredão, paredão Isso é conversa, meu irmão Sentiu como é? Assim ó, você estuda, trabalha e malha Mas o vizinho fala mal de você Você estuda, faz sua acudade, trabalha e malha Mas o vizinho ama falar mal até na roupa que você veste Aí sim! Tá escutando, né? Fala sem proveito, não tem canto nenhum Ah, eu disse assim ó Eu disse solta essa maluca que tem dentro de você Solta essa maluca que tem dentro de você Solta, solta Solta, solta Viva Solta, solta Foi dentro de você Eu disse solta essa maluca que tem dentro de você Solta essa maluca que tem dentro de você Solta, solta Eu disse dentro de você Vá pra na roupa que agora eu vou ensinar o movimento assim ó Tem mulher aqui que tem um cabelão Sabe bater cabelo, hein? Então vamos soltar a maluca que tem dentro da gente Isso é parra da diva Assim ó Solta essa maluca que tem dentro de você Solta essa maluca que tem dentro de você Solta essa maluca Solta, solta Eu disse solta essa maluca que tem dentro de você Solta, solta Eu disse dentro de você Solta, solta Eu disse dentro de você Solta essa maluca que tem dentro de você Solta essa maluca Tá louca Vem Cala na baixinha 71-913-58300 Jota Macedo Produções